A produção de olerícolas foi um dos setores responsáveis por manter o abastecimento nas cidades e fez parte de um censo realizado pela Emater em 2020. O censo olerícola que foi realizado ao longo do primeiro semestre de 2020 ainda, ele trouxe informações muito importantes realmente sobre a olericultura e a fruticultura também no Estado. No caso da olericultura, abrangeu 51 espécies que são cultivadas comercialmente. Como se trata de um censo, ele abrange todas as áreas e os municípios e o número de produtores que fazem esse cultivo. Ele revelou dados muito interessantes, atualizados de cultivo a campo e também de cultivo protegido, em estufas ou com cobertura. Foram dados que nos ajudam a planejar, fazer prospecção e mostram a importância que a atividade continua tendo cada vez mais, eu diria, nesse momento. E um dos destaques do levantamento foi a produção de cenoura. A cultura ocupa uma área de mais de 2.600 hectares no Rio Grande do Sul. No caso específico da cultura da cenoura, ela ocupa uma área em torno de 2.650 hectares cultivados no Estado. É uma das dez hortaliças mais cultivadas no Brasil. A região que mais concentra a produção no Estado é da Serra, Caxias do Sul e do entorno, e os campos de cima da Serra, que incluem vacaria, São Marcos, Bom Jesus, Antônio Prado, São Francisco de Paula, além de Caxias do Sul especificamente. Em quantidade já bastante menor, mas ainda significativa no litoral norte do Estado também. Especialmente os municípios de terra de areia e três forquilhas. A produção de cenoura envolve 1.385 famílias em todo o Estado. Nós temos uma produtividade em torno de 33 toneladas, que é um pouco superior à média nacional, que fica em torno de 30 toneladas. Até recentemente, a cenoura era cultivada apenas se tinha variedades para climas mais frios. Então, no Rio Grande do Sul, ela se adapta muito bem a isso. Hoje já existe, a pesquisa já fez melhoramento, já lançou variedades que produzem também no verão. A cenoura é rica em vitaminas e faz muito bem para a saúde e está presente em muitas propriedades rurais. Ótima para ser consumida até mesmo in natura pelas crianças. Mas que tal aproveitarmos a cenoura em um pão caseiro? Essa é a receita de hoje e vem lá do município de Venâncio Aires. Olá, me chamo Jenny Rez, sou extensionista rural social do município de Venâncio Aires. Estou aqui para fazer uma receita utilizando a cenoura como ingrediente principal. A cenoura é uma hortaliça rica em sais minerais, em fibras, em vitaminas. E não é à toa que desde antigamente, a cenoura era considerada uma potente raiz medicinal. Ela era servida nas sopas para que os doentes se recuperassem mais rapidamente. Uma xícara de cenoura crua picada, ela fornece a dose diária recomendada de vitamina A para o nosso organismo. O beta-caroteno, ele é um excelente antioxidante presente na cenoura, que além de conferir a cor laranja, quando no intestino, durante o processo da digestão, ele é convertido em vitamina A. E a vitamina A, ela é excelente para a saúde dos olhos, saúde da pele, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do organismo. A cenoura hortaliça, que ela pode ser utilizada em diversas receitas, crua, cozida, em sucos. Hoje, nós vamos utilizar ela na receita do pão de cenoura. Vamos lá, então? Para a elaboração do pão de cenoura, nós vamos utilizar, então, 1 kg de farinha de trigo. Nós vamos usar também 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal. Nós vamos usar 2 colher de sal, 1 colher de sal, 1 colher de sal. Nós vamos usar 2 colheres de fermento biológico, fermento para pão. Colocado aqui todos os ingredientes secos, nós vamos misturá-los. Nós ainda vamos acrescentar 4 colheres de banha. Eu sempre prefiro usar a banha do que o óleo. Vamos misturar, vamos ir misturando, então, os ingredientes, né? Todos os ingredientes secos, a banha. E agora, nós vamos colocar 1 xícara de cenoura pré-cozida. É um leve cozimento, para ela não ficar totalmente crua, para não ficar os farelinhos no pão aparecendo depois. Então, ao leve cozimento, nós vamos bater no liquidificador com água. Aqui no liquidificador, então, nós temos 1 xícara de cenoura pré-cozida, picada, e um pouco de água. A medida de água não é exatamente uma medida. Na verdade, a gente coloca um pouco de água para bater, porque é o líquido que a gente vai usar para amassar o pão. Quanto mais liquidificada, melhor. Eu também não posso, eu não tenho uma medida exata de água, mas eu também não posso colocar muita água, senão depois vai sobrar a nossa cenoura batida aqui, vai sobrar muito líquido e eu não vou usar toda ela. Então, agora, eu vou misturar a cenoura batida com a água com os ingredientes que já estão aqui. Vamos misturar, então, a cenoura batida. Ainda não vai ser suficiente o líquido aqui para amassar o pão. Vou ter que colocar um pouquinho mais de água. Vamos misturar, né? Vamos misturando aos poucos, então, todos estes ingredientes. Estamos finalizando, então, o processo de misturar bem todos os ingredientes. Hoje eu não vou passar tanto tempo sovando, porque a gente vai utilizar o nosso cilindro como aliado. Vou terminar de misturar aqui. Essa massa, ela vai nos render três pães. Eu vou dividir, agora, com os ingredientes todos bem misturados, eu vou dividir mais ou menos em três porções. Vocês podem ver que a massa está bem firmezinha, mas como a gente vai cilindrar, ela precisa estar nessa consistência. Com a nossa massa pronta, bem cilindrada, bem sovada, este mesmo processo, a gente pode fazer à mão, né? A sova, ela pode ser só à mão, para quem não tem o cilindro. Hoje eu utilizei o cilindro, então, para facilitar o processo, né? Para ser mais rápido também. E vocês podem ver, ó, que a massa, ó, ela já está bem mais vacia do que quando eu comecei a sovar ela, tá? A cenoura, ela confere bastante maciez à massa. Além de deixar um pão com uma massa, com uma cor bonita, ela confere essa maciez. Nós vamos, então, com a forma aqui já untada, nós vamos enrolar a nossa massa. E colocar na forma, para crescer. Agora nós vamos fazer o mesmo processo com as outras duas partes da massa. Vamos sovar bem e vamos colocar na forma. Nós estamos, então, com os três pães já colocados nas formas. E agora nós vamos esperar, então, em torno de uma hora, uma hora e vinte, para essa massa dobrar de tamanho. Agora, com os nossos pães já aquecidos, nós vamos levar ao forno para assar por cerca de 40 minutos, em 240, 250 graus. Claro que isso depende também do forno de cada um. Estamos aqui, então, com os três pães já assados. E agora nós iremos cortar, então, uma fatia, né? Para ver como ficou esse pão. Vamos cortar? O pão é um alimento tradicional encontrado todos os dias na mesa de todas as famílias. E por que não utilizarmos alimentos nutritivos encontrados na maioria das propriedades rurais, como a cenoura, por exemplo, para deixar mais saudável o nosso pão de cada dia? Essa receita, ela foi uma forma de agregar mais cor e mais sabor a este alimento. Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com.br e também pode mandar um recado para a gente pelas nossas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br O Rio Grande Rural fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto